Olá, estamos de volta com as notícias do Governo Federal em mais uma edição do Repórter NBR. A Polícia Rodoviária Federal divulgou agora há pouco os números da Operação Proclamação da República. Nesse feriado prolongado, a PRF fiscalizou mais de 100 mil veículos. E o repórter Paulo La Sálvia tem os detalhes para a gente dos números. Olá, Paulo. Olá, Zé Luiz. A Polícia Rodoviária Federal se concentrou em trechos de rodovias e horários cuja incidência de acidentes graves é maior. Ao todo, durante os cinco dias de operação, fiscalizou quase 122 mil e 500 veículos e realizou cerca de 45 mil testes de bafômetro. Que são aqueles testes que avaliam a ingestão de bebida alcoólica pelos condutores. A partir destes testes, ocorreram 116 prisões. A Polícia Rodoviária Federal também registrou 176 acidentes graves, com 1.373 feridos e 79 mortos. Os estados que tiveram, registraram o maior número de acidentes graves nesta ordem são Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina. Durante a operação, a Polícia Rodoviária Federal também chegou a conscientizar mais de 63 mil condutores, com ações educativas no trânsito. Eu volto com você no estúdio, Zé Luiz. Obrigado, Paula. Salve pelas informações. Bom trabalho por aí. Ações de segurança nas fronteiras devem ser permanentes. É o que defendeu o presidente Michel Temer na abertura do encontro de representantes de seis países do Coniçu. As autoridades estão reunidas aqui em Brasília para debater estratégias comuns de combate a crimes como narcotráfico, contrabando e tráfico de armas e de pessoas. O presidente Michel Temer disse ainda que é preciso enfrentar os crimes transnacionais. Sempre que possível, é importante para parar e refletir como se estruturam e se desenvolvem as ameaças de insegurança com que todos nós lidamos. E devemos, vou dizer mais uma obviedade, fazê-los juntos, não é? Em face, vamos dizer assim, da globalização do crime, não é? Da transnacionalidade do crime, eu acho que esta ação conjunta é fundamental para os nossos países. O IBGE divulgou uma pesquisa que traz dados sobre a escolaridade dos pais e filhos e o rendimento e a ascensão na carreira entre as gerações. O estudo mostra, por exemplo, que o nível de escolarização dos pais influencia no rendimento dos filhos. Uma pesquisa divulgada nesta quarta-feira mostrou que a escolaridade dos pais influencia diretamente no nível de educação dos filhos. Em áreas urbanas, quando os pais possuíam grau de instrução, quase 100% dos filhos eram alfabetizados. O estudo também mostra que mais da metade dos filhos tiveram ocupação profissional superior ao da mãe e 47% conseguiram ocupação superior ao do pai. Outro dado revela que os valores médios do rendimento são maiores para as pessoas com curso superior completo, que também tiveram o pai ou a mãe com esse mesmo nível de instrução. Mostra um forte peso da estrutura familiar em relação tanto à ocupação quanto à educação dos filhos. O que a gente chama, tem uma influência muito grande, uma correlação muito grande do nível de instrução dos pais com o nível de instrução dos filhos, com a posição na ocupação dos pais e também os filhos e nos grupos ocupacionais aos quais os pais trabalhavam e o grupo ocupacional que os filhos também assumem no mercado de trabalho. Portanto, tem ainda uma dependência, a gente chama, uma dependência de origem grande, a gente observa uma dependência de origem, apesar da mobilidade que a gente observou, tanto intra-geracional quanto inter-geracional. O Fundo Monetário Internacional avalia que o Brasil está perto de sair da recessão. Segundo o relatório anual do FMI, a expectativa é de que uma recuperação gradual tenha início ainda neste ano. Mas, segundo a instituição, a retomada da economia depende da continuidade das reformas que o governo tem implementado e da diminuição das incertezas. O documento lembra que o Brasil, a maior economia da América Latina, sofre a maior recessão das últimas décadas e considera fundamentais a aprovação e a implementação da medida que limita os gastos públicos para que o país volte a crescer. O FMI, porém, considera prioridade o controle das despesas também nos estados e municípios. E o presidente do Banco Central, Elon Goldfine, afirmou nesta quarta-feira que a autarquia vai garantir a tranquilidade ao mercado financeiro, mesmo após a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos. Ele disse ainda que o Banco Central só vai intervir em casos de mudanças bruscas no câmbio. Para a Goldfine, 2016 tem sido um ano de reestabelecer a confiança e espera que a inflação fique dentro da meta de 4,5% em 2017. E assim termina esta edição do Repórter NBR. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 7 da noite na próxima edição. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Mandaz our names will also be ver putidos until again. . . . . . Legenda Adriana Zanotto